Então vamos começar o programa com o nosso chefe português Eduardo de Castro que nos ensinou de uma forma bem simples como fazer um frango com molho de laranja. Vamos lá! Braile Biomédica apresenta Bom Apetite com o chefe Eduardo de Castro Hoje estamos aqui na cozinha do Frangão, já uma vez estivemos aqui, uma casa tradicional aqui na Boa Vista de Frango e voltamos porque nos pediram um dia deste um frango com laranja, uma receita tradicional que aparece em vários manuais de gastronomia mas que na verdade tem as suas variações e que é possível fazer em casa tranquilamente com o frango do dia a dia. Vou começar com esta batata aqui, já para voltar ao frango vou colocar aqui estas batatinhas. Pegamos aqui num peito de frango e com este molho que está aqui com pimenta, que lá em casa podem fazer ao seu gosto, mais picante, menos picante nós demos uma lavada no nosso peito de frango o suco de duas laranjas suco, laranja depois tenho aqui uma cebola que vou usar lá no final com a batata da mesma forma, dar-lhe uma pequena fritada tenho aqui a laranja a pimenta que vou usar também na decoração e aqui uma rúcula para dar um refresco a este prato que pode ser maravilhoso ainda, um conhaque ou um whisky para nós começarmos a dar uma força a este nosso molho de laranja vou acrescentar um pouco de conhaque o que é que eu faço com o peito? vou colocá-lo tranquilamente e começar a dar uma cozedura enquanto isso, retiro aqui as nossas rodelinhas de batata utilizo o mesmo azeite extra virgem carbonel e vou fazer o mesmo com a nossa cebola e com três rodelinhas de laranja vira o frango para que ele penetre perfeitamente este molho que levou o conhaque o nosso tempero, pimenta, sal, aquele molho que eu vos apresentei não esqueça de escreverem para nós acompanhar no nosso site as nossas receitas e que tem sido um dos pedidos o que é que é um frango com laranja e como é que ele pode ser feito então vou começar aqui a tratar a primeira base do empratamento uso as batatinhas redondas vamos pegar o frango colocá-lo aqui na nossa tábua e vamos cortá-lo em dois e um prato que tem todo este sabor toda esta textura dos cítricos e da laranja não esqueçam de nos acompanhar o Malu Rodrigues Zita acompanhando as nossas receitas fiquem conosco e voltamos na próxima semana tchau, tchau e quem dá a dica de saúde no quadro Bom Apetite é a cardiologista doutora Valéria Braile é muito frequente ouvirmos falar que as pessoas têm alergia à lactose ou até mesmo intolerância à lactose são coisas um pouco diferentes quem tem alergia à lactose geralmente é um quadro que se desenvolve desde a infância e as pessoas acabam tendo algumas respostas do seu sistema imunológico alterados por exemplo quando uma criança começa a ingerir alimentos lácteos que são os derivados do leite ela passa a apresentar quadros infecciosos como sinusites, rinites e até mesmo pneumonia não são todos os alimentos derivados do leite que contém lactose por mais incrível que isso possa parecer a lactose é o açúcar presente no leite e em alguns processos de fermentação de alguns tipos de queijo principalmente dos queijos duros no processo de fermentação a lactose é eliminada então nem sempre quando você é alérgico ao leite ou intolerante ao leite você precisa se privar de todos os tipos de queijos por exemplo Malu, essa foi a nossa dica de hoje e bom apetite! Braile Biomédica apresentou Bom Apetite com o Chef Eduardo de Castro depois a gente pode acumular